Então vem comigo pessoal, olha só o destaque desse vídeo pessoal, um vídeo aí que vai ter só Honda Civic pessoal, só Honda Civic, isso aqui é o destaque, isso aqui é um branco XR com aerofólio e teto solar, então é um carro aí diferenciado, um carro que você não vai ver na rua e quando você vê pessoal é acima da FIP, sabe disso né, é Honda né, Honda Civic sempre acima da FIP vendendo aí com certeza, e eu vou mostrar para vocês, vou detalhar ele todo, vamos ver que ano que é, o que tem de observação no edital, tudo para vocês, onde que eu estou? Claudio Cesar Cus, leiloeiro oficial da cidade de Curitiba aqui no Paraná pessoal, vai fazer esse leilão, carro retomado de financiamento tá pessoal, não tem RS no dock, não passou por seguradora, então vai ser um carro aí fácil compra e fácil revenda com certeza pessoal, e vai ter só Honda Civic hein, só Honda Civic nesse vídeo, fica comigo, já deixa o likezão, se inscreve pessoal no canal, aciona o sininho, quando o vídeo sair você é o primeiro a assistir, então vamos lá, vamos ver Honda Civic no leilão pessoal. Fala pessoal, e aí beleza? Bruno na área, estou em Curitiba no Paraná, aqui é Claudio Cesar Cus, o leiloeiro oficial da cidade de Curitiba, vou mostrar para vocês nesse vídeo só Honda Civic, pessoal, sabe que é um vídeo só de Honda Civic? A pedidos aí de vocês, vou fazer esse vídeo, tem os Honda Civic aqui, então eu vou fazer para vocês, pessoal, já deixa o likezão, já se inscreva no canal, está vendo o ladinho aqui ó, inscreva-se, eu sei que você está me assistindo, tem muita gente me assistindo, mas não está inscrito, então se inscreve lá, ajuda o canal a crescer também, aciona o sininho, quando esse vídeo sair você é o primeiro a assistir, e nesse vídeo pessoal, só aqueles carrões para vocês, então vem comigo com o primeiro aqui ó, já está aqui na minha frente ó, o primeiro já está aqui do ladinho, vamos lá, vem comigo, então pessoal, só lembrando tá, Claudio Cesar Cusa, está vendo aqui a plaqueta aqui em cima, vou deixar todas as informações do leilão aqui na descrição do vídeo, acessem pessoal, acessem aqui, porque tem muita informação boa, aí tem o grupo do WhatsApp também, tudo você vai ficar por dentro aí dos leilões, das taxas, os valores são valores reais, que aparecem na tela também, valores de taxa, tudo aí para vocês aprenderem, entenderem como funciona um leilão, tá? Eu não estou pedindo para vocês falarem, ah pessoal, venha, compre aqui, que o carro vai sair pela metade do preço, não pessoal, nunca vou fazer isso, eu vou mostrar sempre a realidade, então vem lá, vem comigo, ó, lateralzinho aqui lá do direito, é um lateral boa, tá com as quatro rodas de liga leve, e tem um para-choque para fazer aqui na frente, ó, tá vendo, ó, uma batidinha aqui no para-choque, essa que é uma versão que não tem milhas, né, pelo que eu vi, e já tem a placa no padrão do Mercosul, ó o motorzaço aí, o motorzaço do nosso Civicão, tá aqui também, tudo certinho, bateria Moura, né pessoal, Moura é Moura, ligando os carros do Brasil e também aqui no leilão, lateral aqui, tá bem legal, tem um, como ele bateu lá o para-choque, ele soltou aqui, ó, tá, ó, soltou aqui, mas é só a presilha, tá? Nada aí de muito grave, agora vem comigo aqui, que esse aqui é o primeiro Honda Civic, já quero mostrar para vocês o edital, e aqui tem uma observação boa, hein, vem comigo, vem comigo, ó, Honda Civic LXS, tá vendo, ó, LXS, nos documentos consta recuperado de sinistro, vírgula, regularização por conta arrematante, tá, se necessário, tá vendo aqui pessoal, se necessário, então nesse caso aqui não é necessário, tá bom, esse carro aqui já tá no documento, ele tá aqui por falta de pagamento de financiamento, fechou? Tem documento para rodar, tem PVA quitado, 2006, 2007, R$2,300 a despesa, tá, e ele é só gasolina, então, carro aqui com documentação paga, com documentação em dia, você vai comprar, vai arrematar e vai levar no dia, pessoal, leva no dia para a sua casa, tá? E já pode aí, Bruno, viajar com ele? Pode, pode viajar, tá, com documentação paga em dia, ó, forração de porta boa, interruptores também, ó, um carro bonito, hein, olha só a interna desse carro aqui, 2006, 2007, tá, não esquece do ano, tá bom? Então, ó, e também, olha a diferença dele, câmbio manual, para quem gosta do câmbio manual, é um prato cheio, ó, vem aqui, airbag tudo no lugar, aqui também, ó, tá vendo, ó, os airbag no lugar, não tem nada aí que desabone, é isso que eu tô falando para vocês, tem que mostrar a realidade, né, pessoal, não adianta eu mostrar uma coisa que não é realidade, porque depois você vai vir aqui no leilão, aí você vai falar que eu sou mentiroso, né, então, vamos ver melhor mostrar tudo, tudo, tudo mesmo, ó, tá até aberto a tampa, vamos ver como que tá aqui, ó, vamos ver se tem estepe, né, ó, tá aqui o estepão, pessoal, a galera já andou vendo, então, veio para visita, dá uma olhada em tudo, vai ver o que tá faltando, se tem pneu, se tá queimado pintura, vê vidro, pessoal, faz aquela análise, né, eu consigo ajudar vocês com isso também, eu faço avaliação de lotes aqui no Claudio Cus, em São Paulo, em vários leilões, tá, quer saber da minha assessoria aí de avaliação, quer saber da minha ajuda, vai aqui na descrição do vídeo, tem um link lá, você vai entrar no meu grupo do WhatsApp. Então, esse foi o primeiro Civicão, ó, tem um mar de carro aqui, pessoal, tem uma frota de carro aqui para eu ver, eu vou buscar para ver onde estão os outros Civics e já volto aqui com vocês, vamos para frente. Olha aqui, pessoal, que bacana, ó, aqui tem dois Civic, ó, tem dois New Civic também, esses carros aqui, eu vou contar um pouquinho mais, tem algumas peculiaridades aí, então, vem comigo, vem comigo, ó, tipo esse aqui, ó, esse aqui é um New Civic, ele tá sem motor, tá? Ah, Bruno, mas por que você tá mostrando um New Civic desse sem motor para mim? Pessoal, é uma oportunidade, se eu não me engano, a última vez que eu vi a pedida desse carro, eu acho que tava 7 mil, tá? Estava 7 mil a pedida. Você vai falar assim, Bruno, mas o que eu vou fazer com um carro sem motor? Tem gente, pessoal, que tem uma situação aí que tá com um carro com o motor estourado, ou que precisa de peça, alguma coisa assim, né? É uma oportunidade, né, pessoal? É uma oportunidade. Só vou mostrar para vocês bem rapidinho aqui, ó, tá vendo? Olha, tá sem o motor mesmo, ó, tá? Então, tá sem o motor mesmo. Esse aqui, ó, tá com as quatro rodas de liga, ele é pneu bom, vou mostrar aqui em cima. Lote 238, tá, ó, sem motor e mecânica desmontada, tá bom? 2006, 2007. Mas é um carro aí que tá documentado, é um carro que você vai colocar para rodar tranquilamente, vai ter que fazer essa questão do motor aí, ó, mas a interna dele, ó, tá bem bonito, câmbio automático, tá? Tem tudo aí para vocês. Aqui eu tava vendo, ó, tem um pedacinho aqui, tem o cárter dele, ó, tem o cárter, um pouquinho só, poucas peças, tá bom? Então, por quê? Esse carro aqui, ele foi aprendido dessa forma, tá? Ele foi aprendido dessa forma, então, ele é trazido aqui para o leilão do jeito que se encontra. Aí, pode ser que você possa fazer alguma coisa com ele, né, pessoal? Só uma ideia, né, só uma passadinha, só para mostrar para vocês aí o que tem no leilão também, beleza? E agora aqui, vamos para esse outro lado, que esse cara aqui também é um outro Civicão, bem diferenciado também, tem uma observação boa, tá? Tem uma observação, eu acho que é boa, né, pessoal? Eu gosto de quando tem carro assim, por quê? Porque ele sai bem abaixo do valor de mercado, tá? Então, ó, lateral zona dele, que boa, rodas de liga leve, tá no lugar, né? Esse para-choque dele, eu vi ali, foi batido, tá? Tem uma batidinha no para-choque, ó, aqui também, aqui, ó, ó, batidinha aqui no para-choque, tá? Não foi nada de grave, tá, ó, pegou um pouquinho aqui da mini frente, ó, mas aqui embaixo não afetou nada, tá? Ó, não afetou nada, pegou essa parte, mais a parte de plástico mesmo, tá? É, motorzaço, tá aí, ó, todo em dia, motorzinho, bateria, ele ar, tá no ladinho, Olha aqui, ó, quatro rodas de liga leve, e agora vem comigo aqui, ó, olha a observação Por isso que eu falo para vocês, leiam, pessoal, leiam o edital Tem que sempre ler o edital, não esquece, tá bom? Honda Civic LXS, sem chaves, tá vendo aqui a observação? Sem chaves, esse aqui é um tipo de carro que você vai ter que comprar só com avaliação de lotes ou se você for vir aqui no leilão, tá? Não tem como comprar esse tipo de carro aqui só no quê? Só nas fotos, tá bom? Tem documento para rodar, IPV aqui, tá? 2007, 2008, tá bom? 1,900 a despesa Aí você vai chegar aqui e falar, Bruno, mas como que eu vou comprar um carro sem chave? Todos os carros do leilão você já não liga, né? É de prática, você não consegue ligar, não tem chave aqui no local Então a gente vai ver, né? Vai dar uma observada nos botões, no desgaste do volante, no desgaste da manopla No desgaste lá dos pedais, né? Você vai ver mais ou menos aí como que tá, se tem vazamento de óleo Então tudo isso aí eu vou mostrar para vocês Ó, esse aqui é câmbio automático também, ó Desculpa, pessoal, câmbio manual, manual, tá? Câmbio manual também Então dois Civicão aí já com câmbio manual Aí você vai falar para alguém assim, ah, Bruno, é uma oportunidade? É, pessoal, é uma oportunidade, tá? Isso aqui com certeza é pessoal que me segue, pessoal que eu ajudo Tem muita gente comprando esse tipo de carro aqui sem chave no leilão Aí o que você vai fazer? Você vai me contratar, você vai me chamar ali para assessoria Eu trago chaveiro, pessoal, trago chaveiro aqui no pátio, tá? Trago chaveiro no pátio, o chaveiro faz a chave e vai ver se funciona o carro na hora para você Então isso aí é uma boa também, é uma assessoria aí que só o Bruno no leilão faz por você Tá bom? Então só para vocês terem uma ideia, né? Do que tem e do que não tem Um Civic sem chave e um Civic sem motor É isso mesmo, pessoal Várias oportunidades, várias formas aí de você comprar carro no leilão E agora tem um branquinho aqui Olha só, olha a frentinha aqui do bicho Ó, esse aqui é bonito também, pessoal Esse aqui é um carro, já vou falar para vocês É um carro de uso próprio, tá? Tem, eu acho que é uma observação ali Que eu já vou mostrar para vocês Então tem uma observação em edital, tá? Leiam, pessoal, leiam o edital, tá? Não esquece de ler o edital Ó, lateral lá direita, lateral boa Rodas de liga leve originais Tá? O Honda Civic branco Vocês sabem aí que no valor de mercado aí Não sei porquê, né, pessoal? O Civic branco, ele tem um valor um pouco maior que os outros, né? Não sei porquê que acontece isso, né? Se você tem Honda Civic branco aí, você sabe que é bem procurado, né? E eu vou mostrar dois nesse vídeo Dois, dois Então fica comigo aqui Ó, tem as milhas, a placa no padrão do Mercosul Aqui é uma encostadinha, ó Mas só com polimento sai, ó Com polimentinho sai Pneus ótimos, tá? Pneu está bem legal Agora vem comigo, ó Vem comigo Por isso que eu falei para vocês É um Civic Pode ser para uso próprio Pode revender? Pode Pode revender com certeza, ó Honda Civic LXR LXR, tá? Nos documentos com as recuperadas de sinistro Regularização por conta arrematante Mas ele já está, tá bom? Ele já foi financiado Já com o RS no dock Então você vai perguntar para mim Bruno, mas esses carros aí financiam? Sim, pessoal Dá para financiar Ele veio parar aqui no leilão Por falta de pagamento e financiamento Tá bom? Tem documento para rodagem Tem PVA quitado 14,14 1,900 A despesa, ó 2014, hein? Um carro bem legal De ano Você vai falar Bruno, mas o que pode ser o sinistro dele, pessoal? Tem que observar Tem que fazer avaliação, tá? Pelo que eu estou vendo Eu não vi nada de batido nele Então pode ser um furto e roubo Tá bom? Pode ser furto e roubo aí Que deu o SRS também Ó, forração de porta aqui todo em dia Estofamento em couro Ó, que bonitão Estofamento em couro Tem um desgaste ali? Tem, mas é pequeno Tá? Pelo ano, né, pessoal? Não tem como não ter desgaste No banco em couro Câmbio automático Ó, que bonitão Olha só o painel desse carro, pessoal Original ainda Tá? Tudo original Então, para você ver aí Ah, Bruno, é o meu sonho, cara Eu preciso comprar um Honda Civic branco desse Então está aqui, ó Eu estou mostrando para vocês Olha só que coisa linda, hein? Sem nada aí para fazer De interna e de externa até agora Pouca coisa Eu vou fazer um polimento A higienização, né? Já vai botar para rodar O Civicão aqui, ó O Civic EXR Aqui, ó EXR 2.0, né? Esse aqui é o 2.0 Não esquece Tem o Civicão 1.8 aí, ó Mas esse aqui é o 2.0, tá, pessoal? Não esquece Olha só que coisa linda Não vi nada aí Olhando aqui bem de perto, ó Tá vendo? Então é um carro aí que você vai falar assim Ah, Bruno, mas que dó, né? Teve o RS, pessoal Mas a frente dele aqui É uma frentinha bem boa Traseira também Então é um carro aí Para uso próprio, pessoal Já era Olha que bonito Top, hein? Ó, não esquece do likezão, pessoal Deixa o like aí Se inscreva no canal Porque eu estou fazendo os videozão para vocês Vocês estão me pedindo Foi me pedido para fazer Bruno faz um vídeo só de Civic Estou fazendo Estou fazendo O que vocês pedem Está na mão Vamos para cima Agora vem comigo, ó Mais um aqui, ó Mais um New Civic preto Olha aqui para vocês, ó Esse aqui está inteirão, hein? Esse aqui está da hora, hein? Então vamos mostrar Vamos mostrar tudo Para vocês sobre Civic Tudo que é Civic Aí no leilão, pessoal Sem chave, sem motor O que tiver aí passível Para comprar Não for sucata, né? Eu estou mostrando para vocês Ó, lateral lá direito Com lateral boa Nada quebrado e amassado Rodas de liga leve Originais, né? Originalzinha ali do Civic mesmo Placa padrão do Mercosul Frente boa, ó Só não tem milhas Esse aqui também é a versão Que não tem as milhas, tá? Ó, motorzão está aqui Não tem nada Faltando pedaço Bateria também no lugar Bateria, essa bateria do Civic É só para ele, tá? Uma bateriazinha pequenininha, né? Ela é fininha Ó, lateral lá direito boa As quatro rodas de liga leve Vamos para frente aqui Edital, hein? Ó Honda Civic LXS Tá? Esse aqui não tem observação nenhuma Tá vendo? Ó Não tem nada de observação É... Documento para rodar Está na mão E PVA está quitado 2008-2008 2,345 a despesa E esse é Flex Tá? Pessoal, perde... Perde não, né? Fica um minutinho ali Lendo o edital Todas as informações ali Para vocês, tá bom? Não esquece, pessoal Não vai ficar empolgado Vem no pátio aqui Ah, Bruno, fiquei olhando ali O carro, gostei E acabei esquecendo do edital Não esquece, pelo amor de Deus, pessoal Ó Forração de porta boa Interruptor de porta também Banco em couro, ó Vai ter que fazer uma reforma aqui, ó Bem no assento, ó Tá vendo ali, ó Faz uma reformazinha ali Tranquilamente Câmbio automático Tem uma mídia ali Que foi colocada, né? Uma mídia que não é original É... Volantinho Volantinho tem que fazer uma reforma também, ó Tá? Mesmo lugar que você vai fazer o banco Você faz o volante Hoje em dia, né? Você não precisa trocar volante Você vai fazer o quê? Só uma reforma Faz o revestimento ali do couro E tá zeradaço Olha aí, ó Parte traseira aqui Engate pra carretinha Sensor de estacionamento E ele tá com essa tampa traseira queimada, ó Tá vendo, ó Essa aqui tá queimada do tempo Vai ter que fazer uma repintura nele aí Com certeza Beleza? Deixa eu ver o teto como que tá, né? A tampa Ó Na verdade tá começando, ó Tá vendo aqui, pessoal? Tá começando a queimar o teto também Tá? Geralmente quando queimou a tampa ali O teto já vai logo em seguida Ó Parte traseira dele, ó Banco em couro Top Top demais Interna boa Olha aí, ó Esse que tá legal, hein? Poucas coisas aí pra fazer E o preço Saiu na tela Você viu o preço aí? É o preço real, tá? O preço que eu pego aqui do leilão E o valor de mercado É o valor do iCarros O site do iCarros Que vai falar pra mim ali Me nortear mais ou menos Nos valores que tá saindo Na sua região Fechou? Vamos pra frente Vamos achar mais Civic Ó, agora vem comigo Que eu achei, ó Mais um Civic aqui Nessa frota de carro O pessoal tem que procurar aqui Tem que andar bem aqui no pátio Tá vendo, ó? Tava bem no meio aqui Mas olha o tanto de carro que tem Aqui o meu do arredor, ó Tem muito carro Então vem aí pro pátio Procure Tem que vir Tem o dia todo, pessoal O dia todo pra ficar aqui no pátio Vendo os veículos aí Tá bom? Vamos então, ó Esse aqui tá bonitão, hein? Já vi a frente dele aqui, ó Bem top demais Então vem comigo Vem comigo Deixa eu ver de onde que é essa placa aqui, ó Santa Maria, Rio Grande do Sul Pessoal, forte abraço aí, né? Pessoal do Rio Grande do Sul Que vem passando aí Tudo isso que vocês estão vendo aí pela TV, né, pessoal? Então forte abraço aí Do Bruno Leilão Pra todo o pessoal gaúcho aí No estádio do Rio Grande do Sul Que tá aí precisando do nosso afeto Precisando das nossas doações, né, pessoal? Então faça essa doação O tanto que você puder E ajuda o povo do Rio Grande do Sul Beleza? Forte abraço aí a todos Vamos lá? Ó, parte aqui frontal Vamos lá Deixa eu ver aqui nessa questão aqui no cantinho, ó Ó, lateral boa Aqui tem uma pegadinha, ó Bem aqui, ó Tá vendo, ó Amassadinho ali As rodas são de liga leve Não tem isofilme É, para-choque também, ó Vou ter que fazer o para-choquinho dele E a parte da frente dele ali tá legal, ó Tá, tá legal Então só mostrando, tá, pessoal? Falei a questão do Rio Grande do Sul aí Não é carro de enchente, tá? Pelo amor de Deus Isso aqui não é carro de enchente, tá bom? Fica tranquilo Ó, interna aqui boa Bateriazinha Moura, pessoal Ali, ó Moura é Moura Os farol dele tá bem limpinho, ó Tá bem legal As quatro rodas de liga leve aqui Lateral top também, ó Lateral top demais Vamos para o edital, né? Vamos para o edital Honda Civic LXS Veículo com modificação na suspensão Ó, se necessário Regularização por conta do arrematante Tá vendo? Se necessário, tá bom? Placa no padão do Mercosul Vai ter que trocar Tá com a placa antiga Doca para rodar tem IPVA tem 2007 e 2008 Ele é dourado Tá, dourado Flex 1,900 a despesa Todas as informações aí passadas Pelo edital do veículo Beleza? Vem comigo aqui Lateralzinha boa Ó, forração de porta também Interruptores de porta, ó Todo em dia Estofamento É, como é um carro 2007, 2008 Aí para baixo Para acho que 2010, né pessoal O estofamento sempre tem que fazer alguma coisa, né? Banco em couro Se a galera não faz aquela questão Da hidratação lá, ó Ele vai rachar, né? Mas isso aí é tranquilo Então, tem que trocar aqui a manopla do freio de mão Câmbio automático Painel original Volante bom, ó Não vai precisar fazer reformas Teto também, ó Não tá queimado do tempo Parte traseira dele aqui, ó Tá legal? Tá? Ó, só lembrando pessoal Um carro é retomado e financiamento, tá? Não tem nada de RS, ó Ó a batidinha aqui traseira, ó Viu? Sempre tem Tem que olhar Tá vendo aqui, ó Essa tampa Dá pra recuperar, Bruno? Ah, daí eu não sei, né pessoal Se vai dar pra recuperar ou não Deixa eu ver pra cá Ó Às vezes aí manda no martelinho, né? Dá pra fazer uma recuperaçãozinha Não foi pancada não Foi um encostado, ó Porque a parte de baixo não pegou Então foi um encostado aí Tem ali também a engate pra carretinha Tá aí, ó Umas coisinhas pra fazer nele Como eu mostrei Traseira e aqui na frente, ó Mas no mais Tá aí o civicão, hein? Mais um civicão na tela Aí pra vocês, ó Vamos pra frente pessoal Agora vamos pra ver Vamos sair daqui do meio Vamos lá pra frente Se eu achar mais coisa aí Com certeza vai aparecer na tela Pra vocês Ó pessoal Vim aqui pra frente do pavilhão Só pra mostrar pra vocês, tá? Então Claudio Cusley Ele é o oficial, ó Tô em Curitiba, no Paraná Você chegou aqui, ó Bem na frente do pavilhão, ó Pode pegar, pessoal Pega aqui o edital impresso, ó Tá vendo? Vai pegar seu edital impresso É na faixa, pessoal De graça, tá? Pegou o livreto Traga uma caneta, tá? Traga uma caneta Pra fazer as anotações aí E você já vem aqui, ó E o que a gente vai mostrar? Civicão, né? Tá aqui, ó O bicho Aquele do destaque, né pessoal? Aquele destaque lá É o civicão Isso aqui, ó Vou falar pra vocês Não vou, não vou ficar falando Que vai sair barato Vem aqui, compra seu civic Pela metade do preço Vem aqui Não, não, pessoal É realidade, tá? Um carro desse É um carro difícil de achar no mercado Quando acha É acima da FIP, tá? Então o que você conseguir De desconto nesse carro aqui Ótimo, ótimo Se for pra uso próprio ainda Melhor ainda Você vai pegar ali 5, 6, 10 ali abaixo Top demais Mas também Se chegar perto Do valor de mercado Não se assustem, tá? Isso aqui é leilão Quem dá mais Leva É isso aí, pessoal Não tem como chorar, né? Então vamos lá Vamos mostrar aqui Como que tá essa raridade Vocês vão me dizer depois Se valeu ou se não valeu a pena Ó, lateral Direto É um lateral Boa Eu tava vendo essas rodas Pessoal que é de liga leve Ó Essas rodas são da AMG Tá vendo lá? Dá pra ver aí? Ó Ó, são rodas AMG Então são rodas de Mercedes, né? Rodas aro 18, tá? Rodas aro 18 aí da Mercedes Pneu bom Tem um raladinho pequenininho ali na roda Tem a neblina Ó, pessoal A placa aqui de Curitiba mesmo Tá vendo? Plaquinha de Curitiba aí Forte abraço aí A todos meus conterrâneos de Curitiba Deixa aqui embaixo, tá? Se você precisar aí De assessoria aqui de Curitiba Vou atender vocês no pátio, tá? Atendo vocês aqui no pátio com certeza Ó Então frente boa Olha só que motorzinho limpinho Ó que motor bonito Motor limpinho Bateria Moura, ó Bateria Moura É a nossa Tá aqui também Ligando os carros do Brasil E aqui no leilão E o Civicão sendo ligado por ela também As quatro rodas de liga leve Aro 18 E rodas e pneus novos Então vem comigo aqui em cima, ó Honda Civic EXR, tá? EXR Necessária a convicção da placa no padrão do Mercosul, tá? Placa padrão do Mercosul Aquilo que eu falei pra você Tem que trocar sempre Não tem documento pra rodar Tem que esperar o banco mandar Tá vendo aqui, ó Mais ou menos 30 dias úteis O banco manda IPVA quitado 13,14 Álcool, gasolina 1,900 A despesar Pessoal, essa questão de documentação ali O banco já vai mandar até 30 dias úteis O documento pra fazer a transferência, tá? Isso mesmo Fazer a transferência Quando tem documentação de rodagem É aquele documento que você pode andar com o carro Ficar tranquilo Mas a transferência sempre é 30 dias úteis No máximo No máximo, tá? Ó Forração de porta boa Interruptor de porta também Estofamento, ó Banco em couro Bem de partinho pra vocês Ó, não tem desgaste Olha só Quando você pega um carro desse Você não vê desgaste no estofamento, ó Você sabe que o carro tem Quilometragem baixa, né, pessoal? Olha aí, ó Que beleza Cambio automático Tem uma mídia ali também bacana Ar-condicionado digital O volante também, ó Não tem desgaste Você consegue ver aí, pessoal? Não tem desgaste no volante, ó Olha que beleza Então, não vou dizer Ah, Bruno Você falou que tem quilometragem baixa Tá, pessoal? Quilometragem baixa Não que ele tenha aí 10, 5 mil quilômetros rodados Não, tá? Baixa pelo ano dele, né? Pelo estado de conservação Então leve em consideração Mais ou menos é isso que eu falei pra vocês, tá? Ó, então o Civicão tem o aerofólio Parte traseira aqui todo em dia Ele é aquela versão EXR Então ele é um 2.0, tá? 2.0, não esquece É igual aquele outro branco Que eu já mostrei, né? No vídeo de hoje Tinha um branco também ali fora Então tá aqui pra vocês Esse sonho de consumo Eu sei que é sonho de consumo De muita gente, né? Muita gente sonha, hein? Então o Civicão branco Ah, pessoal Ó, tava passando batido aqui A cereja do bolo tava passando batido O que que é, pessoal? Ó, o teto solar, ó Tá vendo aí, ó Ó, o tetão Bonito, né? Tetão solar aí Com certeza Não podia deixar passar, né? Tá doido, Brunão É, quase deixei passar o teto solar aí A cerejinha do bolo, né? Então o carro aí Bem impecável Bem, um pouco Coisas pontuais, né? Pra fazer nele aí E vai deixar Esse bichão aí Zerado pra vocês Fechou, pessoal? Vou virar aqui Vem comigo Vamos terminar do lado Esse Civicão aqui Brunão Preciso da sua assessoria Preciso que você me ajude A comprar um Civic desse Você consegue me ajudar? Claro que eu consigo, pessoal Entra no meu grupo do WhatsApp agora Já me chama lá Que eu vou ajudar Em todas as ocasiões Do leilão, com certeza Deixa o likezão Se inscreva no canal, pessoal Aciona o sininho E quando sair esse vídeo Você é o primeiro a assistir Beleza? Então um forte abraço, pessoal Fique com Deus Fique com Deus